Eu vejo ele, tipo, muito como uma coisa que precisa ser contada dele mesmo. Tipo, artistas precisam começar a contar coisas que não seja só aquilo, que não seja só a pauta racialização. Porque eu acho que uma coisa é você entender seu trabalho o suficiente para ir para além dele. Entender que não precisa ser necessariamente sobre autorretrato o tempo todo, mas precisa ser também. Porque você também tem que ser o seu autorretratista, já que essa história é totalmente apagada, né? Não é que eu estou falando de técnica ou de alguma coisa assim. Porque eu acho que não precisa ser sempre sobre uma prática. Eu acho que fica tão mais puro quando você se relacionar bem com você mesmo, para entender o seu processo e seu trabalho de uma maneira mais limpa, sabe? E aí sai, vai saindo as cobranças. Porque você vai parar de se cobrar. Meu processo criativo, ele se dá agora através da mitologia. Eu estou estudando bastante sobre escuridão e sobre os usos do preto e sobre abrir essa luz em corpos. E aí eu estou nesse processo de investigação de corpo com a cor preta. Depois que eu já sei o que eu estou fazendo, é como se ela já estivesse viva. Como se a pintura já estivesse viva o suficiente para eu entender o que eu tenho que fazer e me desprender desse negócio de cuidar que a gente tem quando está acontecendo o nascimento. A gente cuida. E aí depois a gente se desprende porque não tem mais sentido ficar cuidando sempre. Tipo assim, eu sonho com preto e acordo pensando em pintar preto. E aí eu fico pensando, tipo, de onde está vindo isso, sabe? De onde está vindo esse assombramento? Porque eu acho que a gente vive em meio de tanta traição e tantos delírios diários de realidade que você fica se confundindo, você se confunde na realidade e ao mesmo tempo ela está ali o tempo todo. Que aí você tira o sentido das coisas, tipo, você procura sentido em segredos, em sagrados, em N coisas. Tipo, desde profanas até tão puras que você começa a sonhar delírios. Tipo, você começa a sonhar ideias. Não sei, tipo, eu estou sonhando muito ideias e não é que eu lembre a ideia. Eu faço ela, entendeu? Porque eu preciso que seja racional e irracional ao mesmo tempo. Porque se eu for ficar só no irracional, eu não sustento. Se eu for ficar só no sonho, eu não sustento o meu trabalho. Mas se eu pegar o sonho e pegar a racionalidade. E ao mesmo tempo que, tipo, essa ideia de que a gente precisa ter sentido e que precisa ser tudo conectado e precisa ter ciência e precisa, sabe, tipo, cronologicamente funcionando. É tão europeia e tão vazia, tipo, é tão vazia a gente achar que a gente precisa ter sentido sempre. Que às vezes eu quero que seja um sonho só, entendeu? Tipo assim, só isso. E às vezes precisa ser também, né? Pra continuar, assim. É como se fosse só uma materialização de uma coisa que já existe. Então já tá independente. Então, tipo, já tá existindo. E aí quando vai pra tela parece tão rápido, sabe? Parece que tudo acontece tão rápido. Que a poética, ela tá ali, né? E que sempre vai ter alguém, sempre vai ter uma cobrança, sempre vai ter. Tipo, não é todo mês que eu vendo tela. Não é todo mês que alguém acredita no meu trabalho ao ponto de financiar ele. Mas ao mesmo tempo eu faço. Tipo assim, eu continuo, entendeu? Não é uma... E não é que eu tô falando de técnica ou de alguma coisa assim. Porque eu acho que não precisa ser sempre sobre uma prática. Eu acho que fica tão mais puro quando você se relaciona bem com você mesmo pra entender o seu processo e seu trabalho de uma maneira mais limpa, sabe? E aí sai, vai saindo as cobranças. Porque você vai parar de se cobrar. O que é que está acontecendo? Você vai ter que ir embora. Você vai ter que ir embora. Você vai ter que ir embora. E aí você vai ter que ir embora. Então, eu vou te ver. A CIDADE NO BRASIL